A coisa mais comum da deficiência nas empresas é, como eu falei, a questão da cultura organizacional. Muitas empresas, por uma característica geográfica, uma característica de educação, faixa etária das pessoas que trabalham na empresa, competência dessas pessoas, elas vão responder de uma forma muito regional. Então, questões como proatividade, pontualidade, responsabilidade, ética, compromisso, coisas que parecem ser subjetivas, isso faz muita diferença quando você é bem tratado, é bem recebido, quando você identifica que aquele produto, aquele serviço é bom. Então, trazer esses elementos para dentro de uma empresa é o principal desafio, porque você mexe desde a cabeça do gestor até toda a sua equipe de profissionais que estão trabalhando ali. Qual seria a grande entrega que um programa de gestão da qualidade traz para uma empresa? Principalmente um programa 5S. Se você for de uma ponta como uma ISO, buscar uma ISO, até um 5S, eu acho que o 5S, ele trabalha, o verdadeiro ganho do 5S está nas pessoas que participam do 5S. Por exemplo, em uma empresa que, vamos supor, 16 pessoas participam do programa de 5S, todas essas pessoas, quando chegarem em casa, no primeiro dia, o cara vai abrir a geladeira e vai dizer, nossa, eu tenho que fazer um 5S na minha geladeira. Ele vai lá no guarda-roupa, vai olhar o guarda-roupa bagunçado e vai falar, caramba, eu tenho que organizar o meu guarda-roupa. Eu vejo o 5S como uma forma mais pragmática de ter mais eficiência nas ações da vida. É por isso que o 5S, ele tem esse efeito imediato e transformador das pessoas, ao ponto de eu garantir que quem faz o programa 5S, ele nunca mais esquece. Empreguindo no cara, e é interessante, porque em todos os ambientes que você trabalha, seja no teu próprio ambiente, seja no teu computador, no teu celular, na tua agenda diária ou na sua empresa, tem que ter um momento para você parar para fazer o 5S. Então, despertar para esses 5 sentidos faz com que a equipe, que é o verdadeiro ganho, que é cultural, a equipe fique o tempo todo atenta. Então, quando ele roda o 5S, depois do treinamento, uma vez por mês, ele vai auto-imunizando cada vez mais a empresa e nesse processo as pessoas vão ficando cada vez mais entendidas, alinhadas a esses sensos. E isso é a grande sacada da melhoria contínua. E é super simples, super barato e é algo que você traz para dentro da empresa como um choque, uma descarga de informações dentro de um método que pode levar oito horas, por exemplo. A questão desse momento para se falar sobre qualidade na empresa. E que normalmente os caras não têm, os gestores não têm, ele tem mais um momento para reclamar sobre alguma coisa. Então, quando ele cria esse café com qualidade, é um momento que eu recomendo. Cara, pelo menos uma vez por mês, depois que os seus auditores forem, voltarem, você compra um bolo, um pãozinho de queijo, um café, é um lanche mesmo, entendeu? Recebe os auditores, é um trabalho sério, mas é um trabalho em um ambiente de café. Onde os caras vão dizer para você, vão te mostrar um gráfico radar de como é que a tua empresa está. Então, você consegue comparar o antes e o depois. Ah, então conseguimos melhorar? Conseguimos. Oh, ótimo, beleza. Olha, mas tem um problema. Aquele problema lá continua. Então, a gente pode melhorar dessa forma. Mas aí você tem que fazer essa interferência. Ok, então mês que vem vamos fazer. Então, nesse momento ali, que pode ser 15 minutos, e essa é uma outra grande sacada, melhoria contínua. As empresas não estão acostumadas a fazer isso. E quando você começa a fazer, você percebe que a coisa vai se encaminhando, vai melhorando de uma forma extraordinária. E num mercado como o nosso, que tem brasileiro, que tem um potencial enorme para crescer, empresas que buscam para dentro da sua gestão ferramentas de melhoria contínua, de despertar de consciência e de fortalecimento da cultura das pessoas, da cultura organizacional, essas empresas com certeza saem na frente, se fortalecem e ganham o mercado. Então, vamos lá.